Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem um assunto urgente para mostrar para vocês sobre as ofertas da Steam. Tem muitos jogos bacanas aqui, sensacionais, com ofertas, inclusive até 100% de graça. Olha só, uma delas é a Tomb Raider. Quem já não jogou Tomb Raider desde a época do PS, do PS1, do Playstation, então enfim, está de graça aqui praticamente na Steam. Darksiders está na oferta do fim de semana, está aí uma oferta imperdível, está em torno de 25% a 80% de desconto pessoal, olha só que interessante hein, Raider 3 MotoGP 19, 70% de desconto, de R$93,99 cai para R$28,19, olha só hein, se fosse você eu não perdi essa oferta não hein, oferta do dia ó, o caralho aí está marcado aqui ó, tem 36 horas e 31 minutos e 7 segundos para terminar fazer essa oferta aí pessoal, não vou perder não hein, e tem também o Worldline, o Worldwide, o update tá 67% ó, de R$27,99 cai para R$9,24 ó, também está com 36, 38 minutos, 38 horas e 30 minutos, olha só, interessante pessoal, corra aí antes que acaba a oferta hein, não pensa muito não, vamos ver outra aqui, é... acho que é só isso né, tem mais alguma coisinha aqui, a Ubisoft também está fazendo promoçãozinha pessoal, economiza até 75% de desconto aí ó, se você tiver login e senha lá no Ubisoft, é só dar uma pulada lá e comprar também, e por aqui né, se não me engano, se clicar aqui no link, vai direto para lá também, tá ok, acho que aqui se não me engano, tem dois jogos de lá também, que dá para comprar aqui na Steam, tá certo? Steam também é uma ótima plataforma de jogos, eu também tenho, é... então tá na promoção tá pessoal, tá no preço dele original, tá R$199,00, ok? já é disponível, olha só, se não me engano eles deram desde ontem aqui na Steam, deve ter mais dias aí, não sei, eu não procurei observar, tá certo? consequentemente aqui é só as promoções, é isso aí, eu vou ficando por aqui com essa breve notícia aí, e espero vocês aí com joguinhos novos aí tá pessoal, bora lá comprar em, e pegar também, ah e tem ó, também, tem esse aqui também pessoal, esqueci ó, pulei ó, é... R$55,00 aqui é para R$19,03,00, R$16,00 de desconto, olha só, Hellblade, hum, vai ser uma coisa muito interessante, eu não vi esse jogo ainda não, mas deve ser muito legal, tá certo pessoal, valeu aí, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da... essa grande notícia aí da Steam, e... fui!